oi galera voltando a detonado fazer uma missão grand theft auto é o nome do título do jogo né é a mesma coisa o grande ladrão de veículo gente vai ter que roubar a música a gente vai ter que roubar três carros e levar para a garagem do Kenji então vamos lá caralho beleza já vão pegar aqui o primeiro ver se eu tô indo certo oh que merda tem que tá pelo estacionamento aqui oh ah um pacote ah depois eu pego pra cá da frente aí vem aqui nesse estacionamento tem um tem um segredo mas depois eu mostro beleza vem vamos continuar aqui esse carro tem cor única pra quem não sabe mas eu não vou salvar ai tem que coletar um Stinger esse daqui o Infernos e o Cheetah vem vamos levar esse daqui pra garagem logo vou colocar uma música aqui e aí e aí e aí e aí e aí ah que merda velho só deu uma batidinha velho pô vai se foder caralho caralho e aí e aí e aí e aí e aí bem agora vou pegar os outros carros aqui e aí 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 Pronto, já peguei o Cheetah aqui. Pronto, já peguei o Cheetah aqui, já peguei o Cheetah aqui, já peguei o Cheetah aqui. Pronto, já peguei o Cheetah aqui, já peguei o Cheetah aqui. Pronto, já peguei o Cheetah aqui, já peguei o Cheetah aqui, já peguei o Cheetah aqui. Pronto, já peguei o Cheetah aqui, já peguei o Cheetah aqui, já peguei o Cheetah aqui. Pronto, já peguei o Cheetah aqui, já peguei o Cheetah aqui, já peguei o Cheetah aqui. Bem, faço depois, agora vou fazer uma missão da Asuka. Já peguei o Cheetah aqui, já peguei o Cheetah aqui. Pronto, já peguei o Cheetah aqui, já peguei o Cheetah aqui. Pronto, já peguei o Cheetah aqui, já peguei o Cheetah aqui. Pronto, já peguei o Cheetah aqui, já peguei o Cheetah aqui, já peguei. Será que não dá pra matar logo o cara não? Aí ó, o cara ele... Putz, tem que seguir ele. Aí ele vai dar uma volta inteira na... Na Portland. É, que legal né, a gente vai... Vai dar uma volta inteira à toa. Por causa disso. Seria muito mais fácil usar o código de... Veículos explodirem. Mas como... É detonado, ninguém usa código em detonado né. Senão seria anubice. É, mas ganha tempo usando código. Bem, aí vocês aí digitem bang, bang, bang. Mas ô, que merda velho. Odeio essa missão. Esse cara fica dando uma volta inteira, não sei porquê. E aí depois ele parar no mesmo lugar que tava praticamente. E a gente vai ter que... E só se ele sair do barco a gente matar ele. Isso que é chato. Vai, anda aí cara. E aí... Ah, vai. E aí... E aí... E aí... A lenda tá aí É, não tem Não tem Rádio nesse Nos barcos no GTA 3 Infelizmente É um pé no saco essa missão Pô, porque eu tenho que seguir ele Pronto, ele já deu quase a volta inteira em porte Aleluia Não sei, porque do mesmo jeito Se eu Se eu atirasse nele, agora ele vai parar Agora ele vai parar Ué, não? Ah, nesse ele para E aí, se ele para, quer ver? Pronto Aí, vocês atirem nele Que coisa, não? Bem Vou cortar o vídeo aqui Pronto Só pra não perder tempo Bem, essa missão aqui é É meio louca Porque a gente vai ter que Atender os telefones aí na Que estão em Estão sobre a cidade A Stoughton Island A gente vai ter que ficar atendendo os telefones E a cada telefone que a gente atende A gente tem que ir pra outra Então, beleza Vou colocar aqui o rádio MPT Splayer Oh, que merda Pronto 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 Atendemos um Pronto Atendemos um Olha só Quem não sabe do que Ele não consegue fazer Com certeza não Dirige bem nesse jogo Outro médico Não vai ser policial Não vem não Nem vem Beleza Vamos agora pro próximo Lá em Liberty Campus Não, 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 não Pô Fusão lá Pronto Pronto Agora só falta mais um Get to the phone in South Bell Hill Park Pô Não é esse, velho Putz Pronto 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 Agora é só a gente ir pro toalete lá no parque Aqui nesse parquinho Aqui nesse parquinho aqui, ó Vai esferrar Vai esferrar A gente ir pra ver A gente ir pra ver Tudo bem de barbeiro nesse jogo aí, ó Aí quando atropela alguém o policial me Quer me prender Aí quando as outras O policial ficar lá de boa Pô, jogo bom, hein Se fuder vocês tudo, hein Seus bacilão Seus bacilão Beleza Aqui a gente vai conhecer o Ray E a gente vai ter Começar a ter missão dele Então vamos logo entrar nesse banheiro aqui, ó O cara deve tá cagando, né Pra ficar aí Todo escondido aí, ó Trouxe cagando aí Você tem o dinheiro? Isso tudo aqui Pagamento pra ele Um outro buraco Bem, é um buraco Bem, eu vou pular cutscene Beleza, Ray Bem, cortar o vídeo que eu vou salvar